Oi gente, tudo bom com vocês? Recebidos mês de outubro, começando, eu passei no correio, tinham várias caixinhas Vou abrir com vocês, daquele jeito, conforme vai chegando, vou abrindo, vou mostrando Porque eu não aguento deixar tudo assim pra gravar só no final do mês Não me aguento, bora lá Começando com o que? Livro, né? Só pra dar na minha cara que eu não tô lendo Ai gente, eu voltei a ler e aí eu parei Ai que legal, eu acho que eu sei de que autor é, peraí, peraí Olha, me lembra muito da... É amor e gelato, eu ia falar, olha só que demais, amor e azeitonas é o nome desse Se aprendi uma coisa com a lenda de Atlântida, é que histórias evoluem, não vim para a Grécia escrever uma nova Ai eu amei, obrigada equipe da Intrínseca, eu vou ler, eu prometo Sei não, hein? Próximo eu acho que é de uma seguidora, peraí Gente, olha que amor, é de uma seguidora O nome da loja dela é Amora Beads, eu acho que é isso Deixa eu abrir Ela disse que me acompanha há anos, adora os meus vídeos Que ela também tem dois gatinhos e que o nome da loja dela é por conta do nome da gatinha preta dela que se chama Amora Ela tava me contando aqui Tem dois colares e um fone strap Eu acho que é assim que se fala, né? Será que esse é o fone strap? Acho que é Eu não sei usar direito, gente, eu tenho que aprender Eu acho que coloca em algum lugar e aí fica assim, ó Ai, vai combinar com a minha capinha Amei! E aí os colarzinhos são esses daqui, ó Tem um de miçanguinha preta e um de miçanguinha colorida com uma estrelinha Bruna, muito, muito obrigada Um beijo e sucesso pra sua loja Lovely papelaria virtual Ai meu Deus Ai meu Deus Meu coração está acelerado Enquanto eu tô abrindo, você já se inscreveu no canal? Bora se inscrever Compartilha com as amigas E gente, tem muita coisa, socorro! Olha, Lovely agora tá com itens autorais também Carol, sua linda, muito, muito obrigada Yes, I can Nossa, olha isso, gente Veio muita coisa, eu tô emocionada Cara, que coisa mais linda essa régua Olha isso Que fofo Olha, ela deixou separadinho os itens autorais Ai, que organizada, gente Meu Deus Bloquinho de notas, de ideias brilhantes Uma caneta, olha só Com vários negocinhos dentro Com água E um bloquinho pra você anotar sonhos Que lindo Ai, que demais Pra organizar o dia Cara, olha que legal Dividido por manhã, tarde e noite Aqui coisas importantes pra fazer Água Coisas que sou grata Ai, que demais Alimentação tá boa Ok, eu jaquei Ok, eu jaquei Ai, que legal Tem vários adesivos também Olha que lindo Que demais, Carol Muito, muito sucesso Pra você, pra Lovely Olha só, bloquinho de anotações Ai, um mousepad Eu tava precisando Muito obrigada, girl power Ai, que demais Olha isso Um caderninho de adesivos Quase não amo Eu amo isso aqui Post-its Daqueles mais fininhos Sabe, pra marcar páginas Coisas importantes Ai, que linda Olha só esse lápis Da Disney Que linda Que lindo Ai, tem um outro Com um Mickey Aqui na pontinha Outro com um Mickey Aqui Com um pompomzinho Caneta animada Ao escrever com ela Coruja abre as asas Como assim? Oi? Vou escrever aqui na caixa Ó, fiquem de olho Na coruja Ai, que bonitinho Eu amei Eu amo essas coisas diferentes É legal pra dar de presente também, né? Veio o washtapes Ó Que isso? Que demais É tipo Um washi notes Eu não sei se ele é com cola Mas ele é com coisas pra fazer Ó, tudo list Sabe? Aquelas listas pra você fazer E não esquecer Ah, que demais De anotações De anotações no geral, né? Eu não tenho nenhum desse, eu acho Mais canetas Tem uma caneta com coração e glitter Nossa, ela é todinha de glitter Tem uma com drink Tem uma com um disco voador Canetas Mega hidrocolor Canetinha hidrocor Tons pastel Que coisa mais linda Ela parece que tem glitter Um pack com vários adesivos de cachorrinho Que bicho preguiça, eu acho Não É tudo cachorrinho com fantasias, eu acho, né? É gatinho e cachorrinho, será? São 36 peças 36 adesivos Mais canetas As canetas em gel Eu amo essas canetas gel Ai, eu amo isso daqui Esses bloquinhos, ó De tudum Importante Checklist Pra não esquecer as coisas importantes Pra fazer E mais adesivos do alfabeto, ó Ai, Carol Sem nem o que dizer Muito, muito obrigada Sucesso pra sua loja também Você sabe que eu sou fanzaça sua Ela já me mandou várias vezes E todas as vezes Eu piro Piro, piro Ixi, vai chegando essa época do ano, né? Que tá chegando o fim do ano Daqui a pouco começa um novo ano A gente já fica, assim, doido da papelaria Querendo fazer o planejamento do próximo ano Anotações, né? Ai, eu amo Obrigada Um beijo enorme pra você Quem me mandou essas É a Rose Chodas Costura Criativa Eu acho que é isso De Guarulhos Olha que amor É necessário que ela me mandou Com o meu nome bordado Dá pra ver que tem meu nome bordado É de dinos Agora que eu parei pra reparar Gente, é de dinos É um produto artesanal Feito à mão Aí ela colocou aqui os cuidados, né? Na hora de lavar E tudo mais Ai, que coisa mais fofa É tipo uma necessaire, ó De viagem E é de dinos, gente Ai, não aguento Ai, aqui tem... Dá pra tirar, olha só Aí dá pra usar separado E esse só assim Ou tudo junto Nossa, que caprichosa Muito, muito obrigada Não sei seu nome Será que é Rose mesmo? Rose, muito, muito, muito obrigada Um beijo e sucesso pra você e pra sua loja Próxima caixa é da Pink Color Cosmetics Não conheço, eu acho Mas não me é estranho esse nome Ai, que fofos Da equipe Pink Color Eles me mandaram algumas coisas pra testar Eu acho que eu já comprei alguma vez Alguma coisa dessa marca Mas eu não me lembro Olha só Eles me mandaram um pó compacto Olha que linda a embalagem Pó banana Super mega fino Tá escrito aqui Ai, olha um kitzão pros lábios Esse daqui é um gloss Que contém ácido alurônico Esse daqui é um corretivo Nossa, que legal Esse daqui é um corretivo E eu achando que era um kit pros lábios E esse aqui é um lip oil Cuida e hidrata Olha Ai, quero testar Muita make nova pra testar O que é isso? Base? Oh, oh Chocada Aqui, como é lá atrás Ai, meu Deus Como faz? Será que eu tenho que tirar isso? Gente Hum Não entendi Entendi, foi nada Gente Estou passada Olha a embalagem da base Meu Deus É mega diferente Eu nunca tinha visto Que legal E o primer Contém vitamina E Hidratação instantânea Contém esqualano Pré maquiagem Olha que lindo também Eu amei as embalagens Super diferente Nunca tinha visto Eu só não entendi isso daqui Pra que que é? Será? Isso Será que serve pra alguma coisa? Enfim, obrigada Equipe Pink Color Um beijo Vou testar tudo, tá? E para finalizar Não sei o que que é Ai, eu acho que Isso daqui são as luminárias Que uma seguidora me falou Que me mandou Sua imaginária chegou Eternize seus melhores momentos Vem uma fontezinha Tô Chocada Chocadíssima O Thiago não tá aqui pra ver isso Cara Que demais Eles fizeram Com uma foto Nossa Vocês conseguem ver? Ai, liga e... Ai, meu Deus Que demais Quero ver a outra Quero ver a outra Ai, não Essa é a Charlene Ai, eu não aguento Olha que linda Gente, que sensacional Pra dar de presente Olha que amor Eu vou ligar Eu vou ligar Peraí Coloquei na tomada E agora vamos conectar aqui Pera Acendeu Ai, que lindo No vídeo não dá pra ver direito Eu acho Ai, mas é muito lindo Que coisa mais linda Que delicado Olha Ai, meu Deus Deixa eu desligar umas luzes aqui Dá pra ver melhor? Que ainda tem muita luz aqui Que coisa mais linda É tudo Equipe imaginárias Muito, muito obrigada Eu vou deixar aqui os contatos deles Pra vocês A Marília já deve ter colocado O arrobinha do Insta Mas segue aqui pra vocês verem Ai, muito obrigada Eu amei muito E bora de mais recebidos Gente, tem aqui, ó E tem aqui também Eu vou começar por esse lado Temos aqui o envelope Da Dylos E, ó As participações especiais Já começaram cedo Tem alguém que já tá aqui, ó Falei Olha Acho que são batons Da Dylos Ai, é um Tint Balm E Frozen De melancia Nossa, esse daqui Eu vou ser obrigada A abrir pra passar agora Agora Vamos ver se tem cheirinho De melancia Nossa Que delícia Acho que até o Romeu Ficou com vontade De passar Que ele ficou me olhando Ai, que delícia Ai, amo O outro é de Marguerita de morango E temos batida de amora Também Olha São três em um Trazem cor, hidratação E proteção Em um só produto Amo Gente, se tem coisa Que eu uso muito Nos lábios É Balm Tint Arrasou Dylos Muito obrigada Temos sacolinha De quem disse Berenice Tá grampeadíssima Nem vi ainda O que tem aqui dentro Deixa eu ver Tem um boné Souvenis Como é que se fala? Souvenis? O que significa isso? Amor Oi O que significa isso? Isso o que? Olha o meu boné Souvenis Souvenis Ah, eu te pôr uma lembrança Eu amo o boné Muito obrigada Quem disse Berenice Nossa Veio umas coisas Muito legais Pera Demaquilante Hidragel Pera Essa embalagem É de skin Que? Que é a linha De skin care De quem diz Berenice Veio um demaquilante Hidragel Makeup remover Não sei Diferentão Esse pra mim Remove maquiagem É fundamental Para uma pele Naturalmente luminosa Tem textura gel E toque seco Acho que é demaquilante Normal mesmo Cara E veio umas makes Olha só Base líquida É uma base glow Estou chocada Eles me mandaram Três tons Já quero testar Já quero testar Deixa eu mostrar De partinho Para vocês Olha que lindas Bem diferentes Das embalagens Da quem disse Lembra mais A linha de skin care Mesmo Skin care Eles me mandaram Também um Australian gold Oxi Eu amo isso daqui Spray gel FPS30 Obrigada Quem disse Que mais Que mais Que veio Tint glow Boca e bochecha Ai que fofo Ai vocês estão muito longe Né Bem mais pra perto Desculpa Romeu Não O Romeu está aqui Assistindo tudo de camarote Tá De camarote Olha que coisa mais linda Isso Será que tem só essa cor Tin Ah não Tem mais um Pera É pra boca E pra bochecha Ó as duas cores Que eu recebi Que lindas Essa daqui é a cor coral E essa daqui é a cor cereja Que mais Iluminador Mais sombra Será que tipo Tem uma textura Mais jelly Assim Acho que sim Hein Olha que demais Ele é mais cremosinho Essa cor Se chama bronze E essa daqui É a cor Champagne Que mara né Arrasou Quem disse Berenice Quero muito testar tudo Muito obrigada Aí Veio Essa caixa Pink life Ela está abertinha Aqui Mas eu ainda não abri Tá Eu acho que veio assim Vocês vão ver Como eu não abri Como eu não vi O que tem aqui dentro Ó Aqui está lacrado Entendeu Tem um bilhetinho Pera Eu lembro Eles já me mandaram Coisas Não é a primeira vez Ai meu Deus Planner 2022 Ai é claro que Pensei em você Que amor Olha Tem cupom pra vocês Jana Pink Pra 10% De desconto Bora abrir Gente Que lindo Planner Bem minimalista Maravilhoso Dream planner 2022 Ai que fofo Olha só Página de adesivos Ó chegou outro curioso Meu Deus Chiva Credo Que curioso Olha só Muito fofo Gente Galera da pink life Muito obrigada Vocês são demais Eu sou fanzaça Já Porque já amo papelaria Papelaria com rosa Ainda Perfeita Combinação Perfeita Real Um beijo pra vocês Muito obrigada E um feliz 2022 Eu sei que a gente está aí Finalizando Esse vídeo vai ao ar No finalzinho de outubro Né É gente Galera O ano acabou Corre comprar seu plan Lêner Obrigada Aí temos uma caixinha Aqui de Miss Lari Chegou aqui em casa Eu abri Mas eu não sei o que tem dentro Que vocês vão entender também Olha só como tá Pera Uuuuh Ferrou Ai não Não cagou a surpresa Ó como é que tá Eu não abri Isso tá escrito assim Abra e descubra O que preparamos Para você Gente Não pera Olha isso Não vê se eu posso Com isso São dois curiosos E o Romeu Afundando a cara No rabo Que fofo Bora abrir então Um, dois, três E Que isso Você sabia que pesquisas Apontam que a ansiedade É um dos transtornos Mais presentes Durante a pandemia Pensando nisso E criamos Esse pop Exclusivamente Para você Cara Eu sempre vejo As pessoas Com isso daqui E eu Nunca tive um Ai que demais Olha só Eles fizeram O símbolo Da Miss Lari Para você ficar Fazendo isso daqui Ó Dizem que é Desestressante É que eu nunca Pode te ajudar A aliviar A ansiedade Nos momentos De tensão Do dia a dia O formato De coroa Que remete Ao nosso logo É um símbolo De força E nós reconhecemos O quão forte Você tem sido Você é incrível Ai que amor Obrigada Miss Lari Que fofo Eu amei Vou ficar sempre Assim ó Porque ansiosa É o que eu tô Ultimamente Viu Ai eu amei Obrigada Agora temos Essa caixinha aqui Que se eu não me engano Também é Miss Lari Mas eu não terminei De abrir Tá Nova edição Da Miss Lari Ai meu Deus Novo visual Nova fórmula E produtos novos Para você Queremos te contar Tudo em Primeira Queremos Queremos te contar Tudo em primeira mão Ai meu Deus O que é Tô ansiosa já Deixa eu pegar a coroa Ai que fofo Ganhei um batom Personalizado Com meu nome Olha que bonitinho Eles mudaram a embalagem Tem tipo uma coroa Aqui em cima E tá escrito Miss Lari Jana Olha que fofo Ai eu amei Olha só Eles prepararam Uma caixinha Que veio batom Assim Porque eu tinha Que montar Porque provavelmente Na hora de transportar Desmontou Mas olha que bonitinho Ai que fofo Obrigada pelo carinho Miss Lari Vocês são tudo Muito muito obrigada Um beijo Pra vocês Sucesso nessa nova fase Com novas fórmulas E tudo mais Estou muito curiosa Estou muito curiosa Estou muito curiosa pra conhecer Todos os outros produtos Vocês me mandem É que eu vou cobrar Próximo Eita que aqui eu já sei o que que é Deixa eu só tirar Porque tem meio o endereço Mas é da Balduco Tinha a manteiga Aproveitando Quero falar uma coisa A Balduco Assim ó Vocês viciaram Eu e o Thiago Naquela bolachinha Pra fazer S'mores Que é a bolachinha Com uma camada De chocolate Que não tá explicado A gente não consegue ir no mercado E não comprar aquela bolachinha Olha Ai meu Deus Primeira fornada De panetones Que demais O maior natal de todos Acaba de sair do forno É a primeira fornada De panetones Balduco Direto para a sua casa Que delícia É oficial Gente Natal tá chegando Fim de ano Festas e tudo mais Olha que fofo Eles simularam um forno Ai que bonitinho Eu amo panetone Tanto esse com frutas Quanto chocotone Eu amo Balduco Pode mandar Tá Que a gente fica feliz Obrigada Vou comer com muita felicidade Próxima caixa Janaína Deu um novo play Ai que demais Eu não posso Quer dizer Vou mostrar assim É o convite pro Brandcast É o evento do Youtube Que o Youtube faz Com marcas Sabe E cara Os eventos do Brandcast Quando era presencial Sempre foi muito foda Desculpa a palavra Mas sempre foi muito massa Eu tenho muita saudade De ir nesses eventos do Youtube E aí Enfim né Desde Do ano passado Tem sido online Nossa que demais É tipo uma bandana Olha só quanta coisa Do Youtube tem Eu consigo ver Esse daqui é o simbolo Do shorts Tem o shorts aqui no celular O play do Youtube Quem fez isso É o Naka É o Fábio Nakano Mais conhecido como Naka Ele é um dos membros Do Futiliga Canal de futebol Mas em 2020 Ele decidiu criar O seu próprio canal E compartilhar Uma das suas paixões E talentos A customização Só de assistir os vídeos Dá pra ver Toda a paixão do Naka Pelo seu trabalho Pelo seu conteúdo Que ele compartilha Ai que demais Eu quero conhecer O trabalho dele Não conhecia Ai que legal Isso daqui é pra colocar Atrás do celular Pra você prender A mãozinha Assim ó E daí tem um passo a passo Como que cola Ai amei Snack de mandioca e coco Snack de mandioca e gergelim Não gente O evento vai ser bem No dia do casamento Do irmão da Joyce A gente vai estar lá No casamento E vendo o Brandcast Pelo celular Olha Veio duas bebidas Olha Isso daqui Alcoólica Ô Shiva Com licença Ó Essa daqui É uma Bebida alcoólica Mista Gaseificada A base de Gim, gengibre E limão E essa daqui Mate Mate com gás E cafeína natural Chique essas coisas né Ai que fofo Uma bolsinha do Youtube Amei Tô prontíssima Tô prontíssima pro Summit De 2022 Youtube E aí vem uma outra bolsa Ó Do Youtube Ai eu amo Eu amo um lugar Obrigada Obrigada Youtube Tô ansiosa por esse evento E aguardando né Esperando ansiosamente Pra que em 2022 A gente volte Com os eventos presenciais Que sempre foram maravilhosos E agora temos aqui A linha Que Boticário Lançou Com Babalu Que deu o que falar E eu tô ansiosa Curiosa Porque assim Deu polêmica Vocês viram Falaram que os hidratantes Não tem cheiro de Babalu E eu vou experimentar Transportado para lembranças Da época Que tudo era mais leve Com certeza Eu fiquei sabendo Que já tá meio que tudo esgotado né Babado Eu achei muito legal Quando o Boticário Lançou aquela paleta De contorno e tal É no formato de chocolate Mas ela não tem cheirinho de chocolate Como outras né Que a gente conhece Sabe que tem E aí eu já fiquei meio assim E aí essa linha Pelo que eu vi Um TikTok muito engraçado Que a galera do Membros Me mandou Acho que foi a Ju Presti Que me mandou Lá no nosso grupo do Telegram Era um vídeo assim Dublando aquele áudio Era tudo mentira E aí mostra essa coleção Do Boticário Ô meu Deus Vamos lá Eu vou testar com vocês Ao vivo aqui Tá escrito assim Estoura o balão E conheça o lançamento Vamos lá Vou estourar Aqui diz pra apertar Meu Deus Tem vários babaluns dentro Ai que delícia Hum amo Ai tem que puxar Nossa Veio vários babaluns Olha só que legal Tcharam Vamos ver Vem sabonete Líquido Sabonete em barra Eu acho É duas unidades Aí tem a loção hidratante Body splash E o gloss Vamos lá Vou usar primeiro O hidratante Ai ele é rosa Que mara Deu pra ver Ele é bem rosinha Tem um cheirinho doce Mas não é cheirinho de babalô Mas eu achei bem docinho Gostei É que eu acho que eu tava esperando Tipo assim Nada de cheiro Sabe De tanto que a galera falou Mas realmente não tem cheiro de babalô É docinho Amor Vem cá Vamos pedir a opinião do Thiago Ai tem o body splash Olha que fofo Ele é menorzinho Tem 60ml Cheira aqui Vê se você acha que tem cheiro de babalô Não Acho que tem um cheirinho de tutti frutti Mas não de babalô É mas é tipo um cheirinho de creme Assim Tipo não tem nada de babalô não Falaram que o gloss tem Vou provar o gloss Mas pera Deixa eu passar o body splash Não tem cheiro Body splash É um cheiro docinho Mas não tem Deixa eu ver o sabonete Ah o sabonete tá lacrado Fica pra próxima Eu vou testar o gloss Gloss falaram que tem um cheiro Não tem cheiro Cara agora mesmo eu não consigo sentir nada De babalô mesmo né Vamos ver o gloss O gloss é na mesma embalagem Daqueles gloss da Manu Gavassi Sabe Ah eles entram pra linha Intense Entendi Cuide-se bem Intense Nossa Isso sim é babalô Nossa E nossa Ele tem gosto De babalô O cheirinho e o gosto Mas esse daqui não Esses dois não achei né O sabonete não vou testar Agora Mas eu conto pra galera Nos stories Então me segue por lá É gente Só o gloss Mas eu acho que o gloss Nem tem mais pra vender É triste Tomara que eles Reponham né Poderia É aquele gloss Que te dá vontade De usar o tempo inteiro Aí sim Ó Boticário Poderia relançar Essa coleção Mas com todos os produtos Com o cheirinho mesmo Do babalô né Fica a dica E vamos de mais Recebidos Gente Chegou outra Outra sacolinha Na verdade De quem disse Berenice Aqui Só que eu acho Que é o mesmo kit Que eles me mandaram Esses dias Eu até fiz publi Disso É maravilhoso Depois eu entendi melhor Ele tem toda a identidade De skin care Que é a linha de skin care De quem disse Berenice Mas é maquiagem A linha de make Se chama natural glow Gente É isso mesmo Recebi mais Mais coisas Mais um boné Estoque de Australian gold Sim Amo Ai esse daqui É o acelerador Spray gel Não tenho esse E esse é com FPS 8 Caraca Tem o de FPS 30 Que eu recebi no outro Agora o 8 O acelerador O bronze vem Eu sinto Janaína aceite Que você é branquela Aceite Aí veio essa bolsinha Olha só Que fofa Pra levar pra praia Eu amei Não veio tudo O kit todo Como eles me mandaram antes Mas veio o demaquilante Veio os dois tints Ó Que são duas cores diferentes Já mostrei pra vocês E os dois tons Não veio Só não veio a base Eu acho Os dois tons de iluminador Que dá pra usar Tanto como iluminador Quanto como Sombra E é isso Muito obrigada Quem disse Berenice Tá vendo Eu recebo as vezes Coisas repetidas E eu sempre Presenteio vocês No bonde do engajamento Lá no insta Então me segue por lá Arroba Jana Tafarel Com dois Fs Que sempre rola por lá Tá E eu aproveito Essas coisas Que eu recebo repetidas Ou que não dá certo Pro meu tom Ou que recebo Em muita quantidade Assim De vários tons Várias cores E é impossível Eu usar tudo Então eu compartilho Com vocês Contagem regressiva Para o verão Gente Eu preciso pegar Um bronze Entendeu Meu casamento Tá aí Imagina aí Eu com o vestido Eu fui visitar Fui provar Num lugar O vestido E a moça Falou assim Nossa Mas é muito lindo Você com essa pele Com esse vestido Branquinho Só pensando Gente do céu Eu vou sumir Eu já aceitei Que eu sou branquela Próximo recebido Kiss New York Eu tava com saudade Diz Tá escrito assim Novos formatos Das unhas Alto colantes Da minha unha Maravilhosa Eu fiz Como é que é o nome? Blindagem Nas minhas unhas Que é mara Mas as unhas postiças Gente São mais práticas E dura mais também Sacou? Vocês estão preparadas? Eu tava muito ansiosa Só pensando Quase mandei uma DM Lá pra Kiss New York Querido Vocês não vão me mandar Os novos formatos Eu tô esperando Tô aguardando Como abre? Ah é assim Preparados? Vou abrir junto com vocês Tcharam Ai que lindo Formato bailarina E amendoada Olha só Tem três cores Da bailarina E três cores Da amendoada Olha que linda Chocadíssimo Eu quero já usar Essa rosa Que coisa mais linda Ela tem um tamanho Que eu imagino Que equivale ao tamanho médio Tá? Mas eu acho Que é tamanho único Nossa Mas muito lindas Essas cores Viu Muito Muito lindas E eu acho O formato amendoado Tudo Tô muito feliz Que Kiss New York Tá trazendo esses modelos Porque lá fora Já existe Da Kiss New York Também Então eles estão Trazendo pra cá Bora comprar mais Pra eles Trazerem mais Ai obrigada Ai obrigada Kiss Amo vocês E ai gente Acabei de receber Essa sacolinha Da Mary Kay Olha isso Eu fiquei passada Eu quase não recebo Mary Kay E eu amo Tá escrito assim Olá Janaína Tafarel Um presente mega especial Acaba de chegar Para você Tô recebendo algumas novidades Em maquiagem Mary Kay Quero ver Quero ver Ai que linda Essa necessaire Já mei Chocada Olha Que lindo Olha isso Babado Muito linda Essa necessaire Muito, muito linda Mas como abre Ah por aqui Olha Veio bastante coisa Gostei Vamos ver Delineador líquido Metálico Uau Veio um laranja E um prata Poxa Mary Kay Tô aqui torcendo Pra que o aplicador Ah É aquele aplicador Que eu não gosto muito Triste Eu gosto daquele Que tem a cerdinha Sabe Uuuu Que lindo Batom líquido Mate Que linda Essa embalagem Batom líquido Shiny Como que será Que é isso Será que é shiny Que se fala Ah É um batom líquido Luminoso Batom Mate Batom Embala Lápis Delineador Para os lábios Amo Tenho usado Muito Brilho Labial Um brilho Labial Vermelho Essa máscara Eu acho Que eu já tenho Love Flash Love Panorama Eu acho Que é a que eu já tenho Eu gosto bastante Dessa máscara Amei Mary Kay Muito obrigada Estava com saudades De vocês Mais recebidos Gente Recebidos Tem três aqui Pra abrir com vocês Ah meu Deus Eu acho que a Charlene Fez alguma coisa O que foi Charlene? O que foi? Você fez o que? O que que você fez? Deixa eu ver Você fez cocô Pancha Ela fica se lambendo toda Isso Mostra que você é uma menina educada Aham Que gostoso Parabéns Você só delicada Vamos voltar então Olha só Eu abri Eu dei uma enfiadinha Esses dias Eu vi que era Idol de Lancome Mas eu não abri Tá? Não sei como é Acho que é a nova fragrância Aura Aura Ok Veio uma caixinha Eu tô tentando ver como é que é Eu acho que era pra ligar uma luz e tá escrito We are idols Mas não tá funcionando eu acho O que que veio? Olha Veio a nova fragrância de Dolly Aura Eu amo os perfumes de Dolly Olha Esse Ah esse daqui eu acho que eu tenho pra área dos olhos Mas eu acho que esse é O serum Pro rosto geral Ou não Acho que é Eles mandaram Ai É a máscara de cílios E Dolly Miniatura Eu amo essa máscara Amo É tão bom essas miniaturas pra levar em viagem né Olha que linda Ela é um pouquinho mais branquinha aqui no meio Tem uns glitters Dá pra ver? Será? Uau Muito linda Ai Tô com outro perfume Vou encerrar aqui na caixinha Pera Nossa Eu amo Esse daqui tá perfeito Eu amo todas as versões que eles fazem de Dolly Sério Eu acho que a original ainda é minha favorita Mas essa daqui tá muito boa Viu? Nossa senhora Deixa eu ver o que que fala aqui Foi desenvolvida por três mulheres perfumistas Que reinterpretaram a assinatura floral clean da fragrância original Em uma composição ousada com intensidade luminosa Em suas notas você irá encontrar uma rosa com acorde de sal Flores brancas em sua nota de coração E por fim Uma baunilha almiscarada Dando um toque de intensidade e cremosidade para a fragrância Nossa eu amo essas definições de perfume Amei gente Perfeito Vou usar Nossa Uma coisa que eles fizeram nesse daqui Foi deixar essa base um pouquinho maior Para ele parar em pézinho Porque os meus outros eles não param em pé Vocês estão vendo que ele abre um pouquinho aqui ó Ele fica em pé Ai gostei Gostei disso Arrasou hein Próximo Esses dois chegaram agora Eu tava chegando do estúdio E tem Ai tá pesado isso daqui hein Caraca Uau É uma cesta com coco, manga, banana Olha isso Que coisa mais linda É da Sol de Janeiro Cara que legal Olha É um hidratante Que reúne os AHAs de frutas que vem da banana e manga E promovem uma renovação celular e uma pele mais suave Suave e visivelmente iluminada Que legal gente Deixa eu sentir o cheirinho Ai que delícia Ó Eu acho que é meu primeiro produto da Sol de Janeiro Fiquei curiosa para testar Obrigada Amei Que kit mais lindo Sério E aí o outro Veio aqui nessa sacola Francis Sinto o poder da flor Tcharam Ai que lindo São sabonetes Nossa Os sabonetes Francis São muito grandes Eu amo Ó Veio quatro Esse daqui é flor de magnólia e rosas Flor de narciso e frésia Flor de figo e íris And Flor de lótus e lírio Ai que demais Aí veio chá de melissa Chá de hibisco Uma xícara super fofa Chá de rosas brancas E um negocinho para fazer chá Ai que demais Eu amo essas coisas Porque eu amo chá Ó Vende na Tokstok Eu amei É um infusor de chá De inox Amei Muito, 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 muito Obrigada Francis Beijo Bora abrir as últimas caixinhas do mês Vamos lá Recebidos de Laura Mercier Ai meu Deus Ai meu Esse chegou no estúdio Assim mesmo, tá Um pó translúcido Será que é a nova embalagem? Peraí Novo light Cater Cater Será que é assim que se fala? A nova versão do pó translúcido Número 1 da categoria Eu acho que ele dá um acabamento mais luminoso pra pele Olha só 12 horas de acabamento radiante luminoso Disfarça poros e suaviza a pele Sem flashback A luminosidade vista de fora é reflexo do que temos dentro de nós Que profundo Laura Mercier Ai eu quero testar gente E ai eles me mandaram também um quartzo rosa Olha aqui Find your light São 3 tons Eles me mandaram o mais claro Que é o celestial light Que é um tom de champanhe beige Para tons de pele claros Ai tem o honey star Que é um golden peach Para tons de pele médio E tem o cosmic rose Que é um tom de bronzed rose Para tons de peles escuros Ó tá aqui os 3 Eu quero testar pra ver como ele é Nossa ele é meio glowzinho mesmo Chocada Não dá pra ver Ai aqui a olho nu assim Tipo ao vivo e a cores Dá pra ver que ele é um pó translúcido iluminado assim É essa a palavra Ó acho que dá pra ver né Que tem partículas de brilho Dá pra ver Dá pra ver Eu quero ver como que isso vai ficar na pele Tô curiosa Mas eu acho que é muito legal Pra dar esse efeito mais glow na pele Humm Quero testar Arrasou Laura E ai eles me mandaram também Olha só Meu signo Capricórnio Eu acho que esse daqui Como que é o nome? É constelação? Que se fala? Acho que é né Ai diz Ambicioso, responsável e realista Humm Ai tem cupom de desconto Tava aqui ó Cupom lightcater Será que é assim que se fala? Nas compras acima de R$239 No site da marca Ganhei três brindes Mais frete graças Olha só Pra vocês verem como se escreve Ai gente Que coisa mais fofa Maria Decor Olha só É uma constelação Que se fala isso daqui É né Ai que lindo Com a constelação de Capricórnio Eu amei Pra deixar o meu quartzo rosa Que tudo Muito obrigada Olha Maria Decor É uma marca de design autoral De cerâmicas feitas à mão Com pintura em ouro Todas as peças Devem seguir os cuidados De não ir à máquina De lavar louças E forno microondas Arrasou Muito obrigada Temos aqui um recebidos Eita Que susto De Privalha Deixa eu ver O maior outlet online do Brasil Ah Eu vi No insta da Bu Do pod delas Que ela foi na casa Privalha E comprou várias coisas Muito baratas Tipo coisa pra casa Sabe Edredons Edredons bem fofinhos Que são super caros Pra cama king Ela pagou muito barato Eu fiquei chocada Ó Ai Só que eu acho que Quando esse vídeo for ao ar Já vai ter acabado É do dia 26 A 31 de outubro É um espaço São seis dias De oportunidades incríveis Das marcas mais desejadas Arezzo Leves Clinique Cantão Laring Zoop Lança perfume Muito mais Com coisas Com até 90% De desconto Ai o que que eles me mandaram Deixa eu ver Olha eu tenho 150 reais Pra usar Nas minhas compras Durante o evento Tem um óculos Eu acho Aqui ó DSM Uou Uou Que lindo Olha aqui Deixa eu mostrar mais de pertinho Pra vocês Olha Vou colocar Vou colocar Nossa Eu amei Olha que lindo Arrasou Chá Misto de chá branco Chá verde Capim de limão Laranja doce E rosa mosqueta Sabor canela Amêndoas E laranja Ai que delícia Amo chá Já ganhei aquele meu negocinho De france Sabe Aquele infusor Pra fazer chá Amo Caroline Alkaide Ai deixa eu ver Eu acho que são acessórios Hein Ai Priscilha Que coisa mais linda Eu amo Priscilhas Eu tô sempre usando Olha esse brinco Que lindo Bafo E ele não é pesado Olha Amei Olha Dessa marca aqui Eu imagino Que todas essas marcas Que estão aqui nesse kit Estão nessa casa privalha Veio uma champanhe E veio uma jaqueta Da Azul Ai que linda Essa jaqueta Olha Com prata E rosa Nossa eu amei Muito linda Obrigada privalha Eu quero muito passar lá Minha família vai vir aqui Quem sabe a gente vai dar uma passadinha lá E conhecer Eu acho que tem que reservar horário Mas olha Fiquei muito curiosa Com as coisas que a Boo comprou Que ela mostrou nos stories Fiquei bem curiosa Para comprar umas coisas Para casa Entendeu Para finalizar Temos recebidos De Marco Boni Deixa eu ver o que veio aqui Nossa eles me mandaram Um kit de escovas Rosas Para celebrar O outubro rosa Olha só Tem vários tipos De escova de cabelo Três diferentes E um kit de pincéis Que lindo Olha Que lindo Muito obrigada Equipe Marco Boni Eu amei E a gente Fica por aqui E é isso gente Se você gosta desse tipo de vídeo Vídeo de recebidos Clica muito no gostei Todo fim de mês Ou início de mês Assim Sempre no finalzinho Começinho Tem o recebidos do mês Aqui no Youtube No Instagram Eu mostro algumas coisas Por lá também Mas eu reúno tudo aqui Eu concentro tudo Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não vai embora Que tem vídeo aqui Para você assistir Para maratonar o canal Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau